Score, Score Turbo, Super Score, Rating dos Bancos, tá? Vamos trabalhar hoje nesse assunto, que é um dos assuntos mais pedidos em 2020 pra gente aqui. Como aumentar o meu Score, como eu fazer pra conseguir crédito. Vamos lá! E o que, Leandro, sobe meu Score? Gente, quando você coloca uma fatura em dia, paga em dia, compra, tem uma saúde financeira controlada, o sistema dos bancos, o sistema das instituições financeiras, mandam para os birôs a informação que você é um bom pagador. Então, isso daí faz com que seu Score suba. Uma pessoa que não fica usando o crédito dos outros, só tem que ter o Score bom. Só tem que ter o Score bom. Uma pessoa que tem, ele tem lá dois, três, quatro cartões, com super limite, mas ele não usa, ele não tem o risco. Porque ele não tá usando, ele não tá mostrando para o mercado que ele vai usar, né? Ele tem o cartão. Quando ele adquiriu o cartão, ele já perdeu os pontos dele naquela época. Depois que ele foi mostrando que ele é um bom pagador, estabiliza, estabiliza. O crédito tá parado lá. Tem lá 20 mil aqui, 50 mil aqui, 80 mil reais aqui, pronto. Eu tava falando com um amigo meu, do canal aqui, e ele perguntou por que meu Score e meu risco não é alto. Meu risco, sabe qual que é meu risco? Vou falar pra vocês. Talvez eu nunca falei abertamente todos os meus riscos, né? Porque pra cada instituição tem um risco. Pro Santander, meu rating é 7. Meu rating é 7. No Safra, o meu Score é ótimo. No Cicobi, é R4. É ótimo. É ótimo. No BRB de Brasília, meu rating é 2. É ótimo. É ótimo. E por que que eu tenho esse Score ótimo, né? Por que que meu Score é tão... Ah, no Cicredi, meu Score é 2. É ótimo. No original também, meu Score é ótimo. Por que que meu Score é ótimo de risco de crédito? Porque o que eu tenho de dívida, eu mostro ser um bom pagador. E a minha renda, verso o que eu gasto, eu não ultrapasso. Então, para o sistema do banco, que eles têm a informação, eu não sou um cara que causa o risco. Tá certo? E os cartões que eu tenho, nem todos estão sendo usados. Então, os limites que tem nos cartões, não estão ativos para a compra. Então, o meu risco é baixo. Aí eu expliquei pra esse inscrito do canal, porque o dele tava ruim, o meu tava muito bom, e ele ficou, por que que o seu é assim se você tem mais cartão que eu? Aí eu expliquei pra ele, né? Que funciona assim. Então, gente, pra que vocês saibam, saibam que é assim que funciona. E o Super Score, quando vocês observam, ah, Super Score. O Super Score é você que faz. De repente, você tá lá com 200 pontos, igual aconteceu essa semana, um inscrito foi pra 700. Leandro, como que pode, de 200 pontos, subir pra 700? Aí eu falei pra ele, vamos analisar o seu caso, né? Vamos analisar o seu caso. Você paga em atraso? Não. Então, nos últimos 6 meses, você foi para o SPC? Não. Nos últimos 6 meses, quantas consultas você teve? Duas. Nos últimos 6 meses, quantas vezes você usou um choque especial? Nenhuma. Nos últimos 6 meses, quantas vezes você fez empréstimo pessoal? Nenhum. E nos últimos 6 meses, o que que você acha que causou impacto negativo na sua vida financeira? Nada. Eu só uso o cartão, compro e pago sempre o total da fatura. Pois bem. Por que que o seu Score vai ser 200? Né? E aí o Score dele pulou pra 700. Então, tem lógica isso. Tem lógica isso. Então, o Super Score, 200, bum, subiu pra 700. Maravilha. Né? Ah, Leandro, você tá falando isso daí, mas e aqueles clientes que estão devendo, que o Serasa fala, que se pagar a dívida agora, aumenta 25 pontos? Turbina, turbo, pá, subiu lá o ponto da pessoa, né? Então, vamos lá. Vou explicar pra vocês. Quando uma pessoa tem uma dívida atrasada, e o sistema mostra que você tem uma dívida pra pagar, com desconto e tal, e você paga essa dívida, você pode até, tanto tá lá pequenininhas letrinhas, até 25 pontos. No entanto, esse até pode ser 0 a 25. Você pode ganhar nada, e pode ganhar os pontinhos. Porém, esses pontinhos não vai mudar, você, por exemplo, que tá com 100 pontos, com 25, vai pra 125 pontos, você continua sendo cliente ruim. Ah, Leandro, eu tô com 200. 225, cliente ruim. 300, cliente ruim. Você sabe o que é esses pontos que vai de 0 a 1.000? Ele tem um termômetro que ele mostra assim. Tantos clientes que devem, na instituição financeira, com um perfil igual o seu, podem causar impacto negativo, ou seja, pode não pagar a dívida. Um exemplo, tá? Pra que vocês entendam melhor. Uma pessoa com um score ruim, vermelho, 200, 250, 120, A probabilidade de 90% das pessoas não pagarem dívidas, com esse perfil igual o seu, é 90%. Ou seja, de 100 clientes, 90 clientes não irão pagar as contas. Baseado a este sistema. Entenderam? Por isso que vocês falam assim, Leandro, eu tô com o nome limpo e não consigo crédito em lugar nenhum, gente. Vocês sabem que em 2012, o governo, a Dilma foi lá e bateu o martelo, e aprovou o score. Quando isso aconteceu, aí veio no governo do Bolsonaro, aprovou o positivo, que um aprovou o score, o outro aprovou o positivo. O mercado trabalha assim hoje. É sistema americano. Antes não existia isso. Antes a gente só tinha o quê? Análise de SPC. Consultas, passagens, mais nada. E eu trabalhei muito nesse sistema aí. Mas depois que entrou esse cadastro positivo, entrou o score em 2012, depois entrou o cadastro positivo, juntou os dois. E agora tá vindo o Open Bank. Né? Então essas coisas, eles começam a chegar pro mercado, e as pessoas falaram, tem o nome limpo. Nome limpo não quer dizer mais nada. Nome limpo hoje não diz nada. Você pode ter o nome limpo e não ter crédito. A pessoa pode ter o nome sujo e ter crédito, como já aconteceu aqui no canal. Ah, a minha esposa com o nome sujo e conseguiu um cartão no Bradesco. Eu com o nome limpo não consigo. Por quê? É, é loucura. É igual eu falei pra vocês. Ontem o Anderson Vick falou assim pra mim. Leandro, eu quero um cartão black. Já falei, ele não ganha nem 5 mil reais. Ele foi lá e pegou hoje um plátino com 80 mil de limite. Mas como? Se eu ganho 30 mil, eu não consigo. O cara que ganha menos de 5 mil, conseguiu. Análise de crédito, score. Comportamento, movimentação, né? Comportamento, movimentação, risco de mercado, análise de crédito. Foi o que ele conseguiu, né? Então, pra que vocês saibam. E aí ele vai ter um black. Depois eu vou dar upgrade para o black. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti